Ô mulherada, vamos lá, tá na hora de conquistar o mundo, o seu mundo, conquistar o poder, ganhar muito dinheiro, não é isso? Nova era, tempo das mulheres terem o controle sobre as coisas. Mas não dá pra continuar sendo mulher? Já nos falamos. Olha gente, apoio completamente, viu? As mulheres que tomam as rédeas da própria vida, que realmente crescem, tem sua carreira, sua profissão, se realizam. Ou então também em família, com seus filhos, enfim, realizando seus sonhos. O importante pra qualquer ser humano, homem ou mulher, é a autorealização. A realização dos seus verdadeiros sonhos. Mas o que eu tenho visto são mulheres infelizes, de verdade, lá dentro. Mesmo quando tem sucesso, são bem sucedidas profissionalmente, ganham muito bem, conseguem excelentes cargos em grandes empresas, ou no governo, ou não, né? Mas conseguem um destaque na sociedade. O que nós vemos? Vemos, observamos que as mulheres internamente estão muito contrárias à própria essência feminina. Isso tem uma raiz até histórica, né? Temos que considerar que a maior parte dos povos, das civilizações, por milhares de anos, foi regida pelo pensamento masculino e, portanto, machista. Houveram exceções, né? No nosso mundo, houveram exceções históricas de povos que até tinham um respeito maior à figura feminina, ou onde a mulher até tinha um poder superior. Mas foram exceções. A maior parte dos povos realmente teve a regência do pensamento masculino e machista. Entendo que foi uma grande luta, uma grande barreira, superada aproximadamente 100 anos, vamos dizer assim, de 100 anos pra cá, principalmente a mulher vem conquistando um espaço progressivamente, cada vez maior, né? Ao partir do momento que ela começou a trabalhar fora de casa e tomar conta da sua vida financeira e encabeçar a sua própria família, né? Quantas mulheres aí são as cabeças das suas famílias tendo a presença masculina ou não? Muitas vezes por falta da presença masculina até, isso pelo menos quando começou, né? Hoje em dia existem estilos de vida diferentes, onde alguns homens até, em alguns casos, optam por cuidar mais dos filhos e as mulheres seguirem a sua carreira de sucesso. Mas na verdade, o que eu quero questionar, de forma nenhuma, é esse direito, e fico feliz e aplaudo a iniciativa feminina. O que eu tenho visto e, do ponto de vista terapêutico, tenho ajudado muitas mulheres, é a tristeza causada por negarem o seu lado feminino, que na psicologia chama-se ânima, o aspecto da energia feminina que abrange um conjunto de qualidades. Veja só, tanto homens quanto mulheres, né? Possuem a energia feminina e a energia masculina, mais ou menos como a questão hormonal, né? As mulheres têm o hormônio masculino, os homens têm o hormônio feminino, mas em quantidades o hormônio masculino é predominante no homem, o hormônio feminino é predominante na mulher. Assim como a energia feminina ou o aspecto ânima deveria, para o equilíbrio da mulher, ser predominante nela. Assim como a energia ânimos deveria, para o equilíbrio do homem, ser predominante nele. E veja só, o que eu estou dizendo não implica, não é nada contrário a relações gays, homossexuais, a pessoas gays, homossexuais. Não, não há relação direta com isso. Mesmo entre relações de pessoas do mesmo sexo, a pessoa que mantém a sua essência, as mulheres, no caso, que é o foco maior meu nesse vídeo, que mantém a sua essência feminina, elas conseguem manter a sua saúde, inclusive. Você sabe que um dos pontos de somatização, psicossomatização das doenças, por desequilíbrio justamente na mulher, não é? Esse desvio excessivo da sua essência feminina, são os problemas nos seios, não é? E também no útero, mas principalmente os seios. Os seios, eles representam o lado feminino da mulher. É o órgão que quando surge na pré-adolescência, melhor representa a tomada de consciência daquela menina para a sua nova condição de mulher. Então, toda a somatização da mulher que se autoagride na sua essência feminina, no seu aspecto ânima, normalmente somatiza em algum problema, alguma pequena calcificação, algum problema de saúde, especialmente nos seios. O útero também é um órgão atingido, não é? Mas o que é importante entender, eu volto a falar sobre a questão da saúde dos órgãos de reprodução no outro vídeo, de modo mais profundo, mas eu quero principalmente dizer a vocês, mulheres, não é? Resgatem a sua essência feminina. Eu ainda espero ver no poder, por exemplo, mulheres exercendo esses cargos, mas mantendo a sua doçura, mantendo o seu aspecto feminino ânima, que é o que a humanidade precisa, gente. É só você ver a religião predominante no Ocidente, o próprio catolicismo, ele é extremamente machista, até hoje não existem mulheres no poder do catolicismo, que está tão presente no inconsciente coletivo do nosso Ocidente, mesmo que você não seja dessa religião. A questão não é um julgamento a qual religião você pertence, não, mas é mostrar para você que existe uma influência psicológica que vem da religião também, por uma mentalidade antiga e medieval que não acabou. Então, na verdade, mulheres que querem vencer na vida, vencer ganhando dinheiro, tendo sucesso, sendo respeitadas, não precisam mais adotarem posturas masculinas. A maior parte das mulheres que eu vejo, que tem poder na sociedade, adotam um comportamento masculino, e dessa forma, estão, na verdade, competindo com homens como se fossem homens. Então, na verdade, é como se dissesse, olha, seja homem, mulher, não é? Ou seja, se comporte como um, seja forte, seja dura, tenha resistência. Gente, para a mulher, para a essência feminina, isso é muito agressivo. Algumas lidam melhor por personalidade, mas a essência feminina precisa, não é? Como eu falei, o organismo da mulher propicia um estado emocional de sensibilidade muito maior. E quando ela nega isso, muitas vezes até a saúde fica comprometida, como eu comentei agora há pouco. Então, na verdade, o que você precisa e pode fazer para se reequilibrar e para ser feliz, não é? E sendo feliz, ser saudável é viver a sua feminilidade de maneira plena, sem achar que você, sendo feminina, necessariamente será desrespeitada. Sendo feminina, necessariamente será prejudicada. Se continuarem pensando assim, vocês, mulheres, vocês continuarão alimentando o mundo masculino, continuarão dando poder para o masculino e só conseguirão um lugar no meio desse mundo competitivo, que é uma qualidade da característica ânimos masculina, a competição, só irão conseguir um lugar ao sol nesse mundo competitivo, se vocês também forem competitivas e masculinizadas. É o que eu mais vejo. Isso, olha, nem se fala no comprometimento que isso tem também nos relacionamentos amorosos. Porque uma mulher que tem essa postura, acaba muitas vezes atraindo um homem frágil, fraco, dependente, não é? É lei da atração, é o encaixe, é o encaixe. Como você quer o tempo inteiro, você mulher, que quer o tempo inteiro ter controle, tem medo de ser dependente, você nunca se entrega, você nunca se abre para receber proteção, por exemplo. Você não deixa, às vezes, não permite que o homem do seu lado exerça o seu papel masculino. Porque você exerce, você tem essa energia de uma maneira muito intensa. Qual é o tipo de homem que você atrai? Homens mais passivos, não é? E mesmo aquele que está do teu lado, quando às vezes quer tentar desenvolver uma conduta masculina, tem dificuldade. Não estou colocando que você seja culpada pelo erro do outro, claro que não. O outro que tem que se resolver também e desenvolver a sua masculinidade, o seu lado de energia, ânimos, não é? Para que haja o equilíbrio dessa balança. Então, gente, para resumir aqui, o que é importante? Todos nós temos os dois lados. Nós, homens, precisamos do lado feminino na nossa personalidade para gerar em nós a sensibilidade, a gentileza, a compreensão, o amor. São as qualidades femininas na essência de qualquer ser humano, não é? O homem precisa disso como a mulher precisa do lado masculino, que lhe dá a coragem, a iniciativa, a independência, o senso de proteção também, mas isso ajustado às suas características e qualidades, para que não seja um desvirtuar da sua própria essência. Por isso que eu digo a vocês, mulheres, não sejam homens, mulheres. Sejam mulheres e vençam dessa forma. Vençam. Sejam vitoriosas como mulheres, espalhando para o mundo o amor que o mundo precisa, espalhando para o mundo a sensibilidade, a fraternidade que o mundo precisa. Senão, o que a gente vai ver é sempre a repetição do individualismo, da competição, que são as características masculinas. Eu ainda espero ver aí novas gerações que compreendam isso. Até para que o mundo possa ser governado por mulheres que preencham aquilo que está faltando, toda essa sensibilidade, todo esse elo, esse sentimento de amor e união. Assim como a mulher é aquela que gera união dentro de um lar, ou é o aspecto feminino que gera isso, não que o homem não possa fazer, mas quando faz, faz pelo seu aspecto feminino. Como eu disse, é o seu lado feminino que promove união. O lado masculino gera independência. Se você só tiver a busca da independência, você tem pessoas que só pensam em si mesmas. Precisamos do equilíbrio, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você curtiu, dá seu like aqui. Não deixe de se inscrever no canal, tem muita novidade acontecendo. Então, além dos três vídeos, de vez em quando tem alguns outros vídeos inéditos aqui publicados, e se inscrevendo você recebe as notificações. Um abraço, gente. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho